Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri anti rabies é 4 de bom estou, então da terceira como eina bendita. Simpão Anah. rais são pontos ainda dá 4, Porque ainda não desenvolvrem antir rabies. Intimamente, nós temos 300 milions de gente que podiam ganhar doença Para confirmação? Para confirmar, sim Mas já Giga que isso já passinaste até a partir do pculo. E aí apenas 4 milions de pessoas nos ativerem Pertembo não passinaste a partir do pculo. A partir do pculo. Isso ainda não passinaste a partir do pculo. Sim, paz de pculo. Para o pculo. essa造 é a antirabias. Isso é o que dizia que ela se히 morar. Para em 4, é isso seria o caso de Buleleng? Em Buleleng, em 1. Em Buleleng, em 1. Em 2. Em 2. Em Buleleng, em 1. Em Buleleng, em 1. Em positif é porque a rabias era diferente? Sim, em 1. Em 3. Em 13. Em 2. Em 2. Para os homicidenses. Para os homicidenses, em 4. Em um, em 1 deus em 1. Em 1 deus em 2 deus em 2 deus em 2 deus em 2 deus em 3 deus em 3 deus em 3. A primeira batom Mas é positivo de rabies? Sim, positivamente de rabies Diz com a tên anjei Então, porque pode descansar, quer dizer que não se salva? O que é que se tornou uma vista que nos nossos amigos A gente já se torna, como você não se torna? Olha, os homens não se torna? Como você pode descansar? de aberta né e I já é de aberta rapidez do que ter 3 aria penyakit rabies pada manusia itu pecau traditions da penyakit yang paling utama adalah self-rekita ter ial-al-is ah não é a qual o de eam giga anje de segera laku anjuji k Prime je Air di live lua in plagiar a cria deana air sabun e isá elegy e na dê Olha lá, se você se cuide, dê-se o oodium ou o oitadine. Então, o que mais importante é chegar à fasilitas de saúde com a U.S.M.A. ou com a U.S.M.A. para receber a vaksin antirapias. Tentu saja, quando a fasilitas de saúde se perguntam, se não é como? se não é como? se não é como? se não é como um fulera, se não é como um fulera. Se não é como um fulera, Vê a 발ocão é que tenha sido um vício medido. Mas se não tiveram acesso a fissão, se não tiveram. Mas quando a fissão já estava devas swallow, provavelmente não me necessário após começar a fissão. Porque se não tiveram, a fissão é que não vaiowingar o vício medido. Mas apenas podemos ver se não tinha fissão do vício medido. Ou seja, ele Star Carrou, ou seja, não. mas não é aliar, mas não é terjadi um gígitão. Apakah realmente de jaga-jaga? De part, de suntem ou como é? Saat ini, para evitar a morte, nós não sabemos que os anjosos não são... Para que sejam os anjosos, os anjosos são os anjosos, os anjosos são os anjosos. mas quando eles sejam brilhadas nas ruas Então quando eles sejam brilhadas, chegam para a saúde, isso é bem que a gente sejam brilhadas Então, é melhor que a gente sejam brilhadas Então, não existe uma efetinha. Então, se for que a gente já sejam brilhadas, então se ativacinado, sejam brilhadas Mas quando a gente já tinha conhecido, mas ele já tinha vaksinado, mas ele já tinha vaksinado. Mas tem alguma coisa para mim? A gente não tem alguma coisa para mim. Mas com a vaksinante anti-rabias, mas também para a vaksinante, mas ainda não tem um vaksinante para a vaksinante. Para a vaksinante antivirante, para a vaksinante antivirante. Então é muito bom. — A questão é que são muito mais assim, porque na verdadeira, tem que ser curious. Não sei se eu, tem que ser. Então, não sei tentei, não sei se eu, de repente. Foi isso aí, mas eu não sei... — — Fica... — Acreditando que não precisa de vaciões, porque são os anjos. Nós não sei, porque são tudo que esquece de 2 meses, só a quando precisar de recalculação. Isso é o importante para os nossos, pensam ser mais incumente da vaciões do confecimento da vaciores até dar feita. a infecção do seu corpo, a sua causa. A infecção do seu corpo, a sua causa é 3 até 8 meses. Então, agora, se nós ficamos com a infecção. Há 4 dias, já é biado até a infecção, não é claro. Mas está no ponto. Mas só ficamos com a infecção. A infecção do seu corpo, onde está a infecção da sua causa, a infecção da sua causa e infecção. A infecção do seu corpo. pode ser 3 até 8 meses, porque o time de infecção. Quando já está em infecção, Mas agora, quando a gente ainda tem, não tem mais, com a cabeça, com um problema, com um problema, com um problema, com um problema, até 5 ou 7, a gente tem mais com que se fossem preocupados, quando a gente tem mais com a infecção da sua vida, Mas, eu jail, que ramei, mas... E o que muito passada é a medo? A medo, é a medo, é a medo. Bem, muito grande, é... Após aqui também alguma pergunta, desde a lista das pessoas que estão dando o caso de Deus, deade que, um, ele disse que... de Obrigado, depois dipasar negras, ee... ele mora, então vamos esperar 3 ou 4 dias na hora que o filho mora ou o que vai, que o que vai. Então é o que é? É o que é o que é o que é? Então é o que é que ainda não acontece com a condição? Deixeira-se, como é o que é? É o que 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 é? Então, se você não vai acontecer com isso, quando a gente vai se torna com isso, não vai terá que irá com a condição. Masa em que vai ser 2 minggu até 8 minggu. Masa em que vai ser mais eficaz? Masa em que vem há algumas experiências. Quando eles chegaram para a saúde, eles não chegaram mais. Eles não chegaram mais. Masa não há algum problema. 태로 que não conseguem mantendo, mas é o que estamos mais achando agora. Por que sejam tantas que a gente não conseguiu mais com disso, mas você está mais achando, às vezes não conseguiu mais, manuten-je momento, 4 vezes a gente, 2 vezes, 3 vezes, 7xase, 3 vezes, 3 vezes, 1x, 1x escas, 1x2, 1x3, 2x. Então, em legal, sejam mais com a gente. vapê a gente tem que sejam asます, mas não sejam nas. Seja que se você não se sente mais saudável, não se sente mais. É o que nós nos preocupamos, para que embalar, para evitar que morar, porque temos a doença de rabies, nós temos que nos sentidos. Nós fazemos que nos sentidos para ovoquím. Para quem não se sente mais saudável, se sentidos para ovoquím. Então, para ovoquím. E aí, para ovoquím. A verdadeira, que é que se sente mais saudável? É, é claro. Porque ovoquím não se sente mais saudável. Não apenas muito,匹ada em cada vez que? Sim, quatro vezes. fifth vez vez. Então, necessidade de ser durante a segunda vez, então, depois de ser tratado... uma semana que vamos entrar, depois de ser tratado, depois a segunda vez já irá irá entrar... Então é um sucesso. Então... Estimularamente assim... Então é isso... Quando me perguntou, se não, se não, se não, se não se encontrou... Mas na primeira vez a gente, se não, ela me dermatou, se não, depois de ser até vaksinado, numas de ser tratado, se não as matou duas semanas, não matou, nao, per49, poça então podemos stop, não se preocupa ea, depois podemos lançar 4 vezes mas a partir desse tipo, mas é o primeiro deve ter antipário de quem é a genteza, não se consiga ehh, então não temos uma exportação de vacância e assim que se preparar a vacância agora em toda a gente tem 50 mil 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 até o tempo, até o tempo, até o tempo para esseITEM sim, tem quando avemos saito, até o tempo para fazer a vacância Di inter rabia, então, os presentes dekarense, uns tem um da versão. Assim é aquela pecul Knopper de Maz Friday, então nós estamos colocando em produtos de fazer oito. Nós estamos colocando bastante eidrushite. Ok, então nós estamos já aviados para fazer oito eidrushite. Então nós estamos no final, então nós vamos fazer isso depois. Então se tivermos que resumente para fazer oito para fazer oito. Então vamos fazer oito eidrushite. Então vamos fazer oito mais pra fazer oito de volta. Minimal 80% anjoinante. Para oito mesmo, ainda não. Oito que vem só pra gente ser um pouco. vamos voltar pra lá então tudo vai ficar 이름 Bate aí Martinez talked Kifra Carte Não se preocupe, antes de anteciparência, nós vamos fazer a vacinação para vacinação. E não tem influência, apesar de vacinação de vacinação ou não. A última vez, para a comunidade, para que possamos reduzir o nível de morto, e o que precisamos de observação. A primeira vez, é para evitar. Mencegah, apabila digigit anjing, segeralah cuci di air mengalir dengan air sabun 10-15 menit. Segera lakukan, gunanya apa? Untuk mengurangi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, setelah dicuci bersih, keringkan KCB tadin. Nah, setelah itu silahkan lanjut ke posibilitas kesehatan terdekat, proses mask atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies. Nah, itu kita sudah siapkan, kita sediakan di seluruh Bali. Di seluruh Kepartian Kota Bali. Dengan gratis, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita berharap masyarakat ikut juga mencegah biar tidak terjadi gigitan. Karena sampai saat ini, sudah sampai hampir 19 ribu yang digigit. Dari 19 ribu gigit, ada 300 ekor yang anjingnya terinfeksi rabies. Untung, kita sudah bersiapkan. Di tahun sekarang, kita bersiapkan. Akhirnya kena kasus yang meninggal hanya 4 orang. Dari 300 yang digigit, yang terinfeksi. Itu kita bersih. Mohon dijaga di bilara anjing yang baik. Dan silahkan divaksinasi anjingnya. Terus nanti kita juga ada tim disirah, Pak. Tim siaga rabies di desa-desa. Itu tugaskan untuk melakukan kalau ada diinggitan kasus yang biar segera mereka melakukan. Terdeteksi awal ya? Itu yang penting kita lakukan. Dan mudah-mudahan juga di desa adat, kalau bisa dibuarkan parah maturan, Pak, untuk pencegahan rabies. Karena pencegahan rabies bukan tugas pemerintah saja. Tanggung jawab kita bersama. Yang penting adalah masyarakat ikut terlibat di sini. Untuk menjaga. Baik. Baik. Terima kasih, Dr. Gede Anong atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak. Kita memberikan edukasi dan sedikit informasi kepada masyarakat untuk kita sadar. Sadar diri, sadar sehat. Awasi lingkungan. Dan apa yang harus dilakukan apabila Anda atau kita terserang atau digigit oleh hewan anjing. Tidak usah ragu-ragu untuk lapor ke tempat kesehatan. Segera minta par. Matur Susma, Pak Dokter. Sehat selalu. Atas waktunya bersama Kompas TV. Baik saudaranya, ikut saya. Saya nanti akan datang ke tempat vaksinasi anjing. Bagaimana anjing-anjing itu divaksin dan bagaimana SOP-nya. Ikut saya dalam sapa redaksi online. Kompas TV. Obrigado.